Oi, tudo bem? Hoje é quarta-feira e eu vou gravar um pouquinho da minha tarde pra vocês, que eu quero colocar esse vídeo ainda hoje. Eu tenho algumas coisas pra fazer, eu tô lavando roupa ali, vou aproveitar a água da máquina pra lavar o quintal, tenho algumas roupas ali, algumas eu já lavei, tenho uma loucinha ali pra lavar, eu quero limpar a cozinha e vocês vão acompanhar comigo, tá bom? Esse é um vídeo que já está fazendo do Veda, né? Hoje já estamos vindo para o quarto vídeo e é isso. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos os amigos que estão chegando, sejam muito bem-vindos e aos que estão comigo, meu muito obrigada. Eu também vou pedir que você deixe seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho pra receber novas notificações. Eu gostaria de agradecer o imenso carinho de todos vocês para comigo nos comentários. Me desculpe se eu não estou conseguindo, como que eu vou falar pra vocês, responder, mas essa semana eu vou botar tudo em ordem, porque eu estou tendo alguns problemas com a internet aqui, tem hora que vai, tem hora que vem e é isso. Mas eu vou gravar um pouquinho pra vocês e vocês vão acompanhar comigo. Um grande abraço, eu já volto com vocês. Então é isso, ó. Vai começar a encher ali. Eu vou usar essa água pra lavar aqui essa parte do quintal, o que for dando, né, que a água já tem sabão. E é isso. Aí agora vocês vão só ver eu limpando aqui, tá bom? E é isso. E é isso. E é isso. E é isso. E o vídeo de hoje é esse. É um vídeo curto, mas é mais de conscientização. Pra gente estar reutilizando a água da máquina, pra lavar o quintal e pra fazer outras coisas, né. Pra que utilizar? É uma água com sabão limpa que a gente pode lavar o quintal. E é isso. Principalmente a gente que tem animais, né, que sempre tem que estar limpando. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada aos amigos que estão chegando. Sejam muito bem-vindos. E aos que estão comigo, meu, muito obrigada. Eu agradeço vocês por tudo. Um grande abraço. E agora eu vou terminar aqui. Fiquem com Deus.